Os dois na melancia, ela chega até de papo cheio, o cara está matando a pau. Então, o maço preto adora qualquer tipo de fruta que você traga para alimentar. O cara lá está detonando, o macho, a fêmea não tanto porque ela encheu o papo. Agora pronto, fica à vontade, toma banho. Olha como é que fica, tudo fogoso. Ela está todo espertinho aqui. É o máximo de zun que eu posso dar. Detonando a melancia. Se eu vou trocar um lado, passar para mim de casa, ver se eu fico um lá de dentro, eu gosto de tomar a naturalidade. Aqui pega um banho lá. Um do lado, outro de outro. Ele chupando aqui, e ela está do lado de lá. Preto!